Oi pessoal, eu sou o Jumar. Oi pessoal, eu sou a Mari. Oi pessoal, sou Vinícius. Então, e nós compramos uma Kombi. Nós vamos conversar um pouquinho com vocês aí para explicar esse momento a qual nós estamos passando agora. Esse é um projeto que já nasceu no meu coração há algum tempo atrás, há alguns anos, e até então a gente não tinha tido coragem de colocar isso adiante, de levar adiante esse projeto. E aí o tempo foi passando e nós, foi nascendo e foi crescendo essa vontade de sair de dentro de quatro paredes, que a gente acaba aprendendo dessa forma, a viver dentro de uma casa, quatro paredes, aquela coisa toda. E agora nós resolvemos, vamos colocar esse projeto adiante e ver o que vai acontecer. Então com isso a gente pegou e compramos essa Kombi, que é a Kombi Natália, minha avó, por parte do meu pai. Nós vamos sentar um pouquinho aqui. Então. Como eu falei, né, ali para vocês, esse é um projeto que nós já tínhamos há alguns anos, antes mesmo do Vinícius se juntar a nós, né, eu já, ao, quando tinha lá meus 24, 25 anos, eu queria, eu queria ter, é, comprado um veículo, né, diferente, não exatamente uma Kombi, mas queria ter, mas queria ter comprado até mesmo um motorhome, na época, em que eu comprei a minha casa, comprei o meu terreno e construímos tudo, eu já queria ter comprado isso. Mas aí a Mari, ela não, não quis, né, a Mari não tinha essa coragem que ela tem hoje. Até, inclusive, ela que tem me incentivado a fazer esse projeto, levar esse projeto adiante. Então, lá quando eu tinha meus 25 anos, eu pensava, pensava, vai, vou comprar o motorhome, vamos sair mundo afora, vamos fazer algo, não vamos ficar assim, até porque a gente era jovem, né. Mas aí, como o sistema transforma a nossa mente, diz que nós precisamos ficar, ter a nossa casa, montar família, aquela coisa toda, a gente acaba se prendendo nisso e não faz. Então, esse projeto, ele nasceu agora há mais ou menos uns três anos, né, há três anos atrás, eu e a Mari, nós começamos a conversar a respeito de fazermos, né, de sairmos, sairmos, sairmos aí pelo Brasil, sairmos pelo Brasil, conhecer o Brasil e conhecer também a cultura, as pessoas e aí decidimos, vamos fazer o quê? Estudamos algumas possibilidades, né, até mesmo do motorhome, mas como nós não conhecemos a rua, né, que a gente diz, os locais, e tal, a gente começou a seguir algumas pessoas que já fazem esse trabalho, já fazem essa, já levam a vida desta forma, né, em cima de quatro rodas. E aí, a gente começou até a se incentivar com isso também e começamos a ver que, no primeiro momento, o ideal seria nós comprarmos uma Kombi. Comprarmos a Kombi e começarmos a fazer algo em cima dessa Kombi, né, e se realmente der, nós nos adaptarmos, porque dá certo, não sempre vai dar certo, né, isso aí, então, se nós nos adaptarmos a essa nova vida, então a gente vai, pretende mudar, então isso aí já é um projeto adiante, né, mas a princípio nós queríamos fazer esse vídeo e mostrar para vocês que, para os nossos amigos, começar a mostrar para os nossos amigos, né, e aí participar também as pessoas que têm uma vontade, que têm um sonho, que querem, que almejam fazer alguma coisa diferente, que isso realmente vale a pena, sabe, tu sair e conhecer o mundo, viver, sabe, viver, viver, não ficar presos no sistema e naquele mundinho pequeno que a gente acaba se fechando, né, muitas vezes é de casa para o trabalho, do trabalho para casa, final de semana, com a família, com os pais, né, com os irmãos, com alguns amigos, e sendo que há várias possibilidades de tu conhecer uma infinidade de pessoas, infinidades de locais, e, então, cara, isso é fantástico, isso é uma coisa que eu sempre quis, mas com o tempo a gente acabou, né, devagarinho, foi parando, foi parando e desistimos desse sonho. Então, o motivo também, a gente, a gente vê que, cara, chega uma certa idade, a vida parece que começa a meio que perder o sentido, sabe, tu ficar só nessa rotina, nesse movimento, que eu falei, né, vai para casa, casa para o serviço e tal, e nós passamos por algumas situações complicadas nessa nossa vida familiar, né, Há alguns anos atrás, aí, aproximadamente sete, oito anos, a Mari, ela passou por uma situação bem complicada, né, de quase morte, e a gente viu que, cara, dizem, né, as pessoas vão falando assim, então tem um ditado que diz que você está numa fila, e essa fila é invisível, e você não sabe o momento que você vai ser chamado. Então, nós precisamos, a cada dia, viver a vida, né, viver essa vida que Deus nos deu, que Deus nos presenteou, né, e sempre debaixo da mão dele, guardada por ele, que é ele que nos protege, é ele que nos abençoa, é ele que nos orienta a cada dia. Então, a gente decidiu, olha, chegou o momento, não dá mais para nós ficarmos parados, trancados em casa, saindo de vez em quando, passeando de vez em quando, vamos viver a vida, vamos ver o que vai acontecer, vamos levar esse projeto à frente, vamos mostrar para as pessoas a nossa vida, vamos mostrar a experiência que nós tivemos, os momentos que nós tivemos, que nos levaram a isso, né, essa decisão de montar essa home e sair. Então, nós queremos que vocês nos acompanhem, que vocês nos acompanhem, que vocês nos ajudem incentivando esse projeto, que isso é muito importante também, as pessoas verem o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo e saindo, né, para conhecer o Brasil, o Brasil. Esse projeto também, ele tem um outro intuito, que mais à frente nós vamos falar para vocês, até nós, a princípio, nós não escolhemos ainda o nome para esse projeto, estamos conversando, estamos trocando ideias a respeito, mas isso aí é para mais, para mais, um pouquinho mais para frente ainda, né, então nós vamos passar o nome desse projeto. A princípio, nós estamos aqui montando, né, compramos agora a Kombi, foi agora em dezembro, né, em dezembro de 2021, nós compramos ela e a gente já vinha procurando Kombi há muito tempo, né, como eu falei para vocês, desde há três anos atrás, quando eu conversando com a Mari, nós estávamos indo a caminho de algum local e nós vimos um homezinho lá e aí a gente se olhou de novo, de vá, que vontade de pegar e sair por esse Brasil dentro de um motorhome, né, e aí a Mari, tá, e por que nós não fazemos isso? E por que nós não, né, por que que não te decide de uma vez e não sai? Vamos comprar um ônibus, vamos comprar um micro-ônibus, né, e vamos fazer, vamos vender o que a gente tem e compramos. Só que a gente fica muito inseguro ao mesmo tempo. A gente fica um pouco inseguro, né, porque a gente está tão estabilizado, que a gente tem a casa, a gente tem casa, a gente tem o nosso carro e o serviço, né, o nosso trabalho, onde a gente ganha o nosso sustento. Então, tu largar tudo, tu, sabe, tu abandonar tudo que tu tem e cair na estrada. Isso, gente, dá um certo receio, claro que dá, né, e aí eu disse pra ela, vamos, mas com coragem eu peguei e falei, tá, então vamos, vamos. Então, é o seguinte, ó, ano que vem, até o ano que vem, a gente toma essa decisão, então vamos montar, é, de, vamos ver de forma nós vamos fazer isso, né, e vamos pensar, vamos comprar alguma coisa e vamos montar o motor. E aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, a gente começou a acompanhar, né, como eu falei pra vocês, as pessoas que já tomaram essa decisão. E aí a gente colocou, sabe, um ônibus é muito grande, uma van seria o ideal, pra nós, que somos três, e eu tenho, gente, eu tenho 1,90m de altura, então você imagina uma Kombizinha dessa, eu ali dentro. Mas, né, por enquanto vai ser isso. E aí eu digo, não, vamos fazer o seguinte, pra nós começar o projeto, pra nós vermos, vamos sentir como é viver na estrada, né, como é conhecer os locais, e a Kombi vai nos proporcionar isso. Então vamos comprar uma Kombi, é um investimento menor, é um investimento que a gente pode começar, né, e ver o desenrolar da história. E aí começamos a procurar as Kombis, sabe, olhar os anúncios, e vai aqui, vai ali, corre atrás. mas, cara, não foi fácil, não foi fácil, porque aonde nós moramos atualmente, eu conversei com alguns chapeadores, né, pessoal que trabalha com lata de automóvel, e aí eu comecei a conversar com eles, pra ver o custo, porque normalmente tu vai pegar um carro usado, que tem que fazer alguma coisa na lataria. Gente, e é complicado, hoje o pessoal não quer trabalhar mais com isso, sabe, o pessoal não quer ficar colando lata ali, soldando, e rebatendo e tal. Então, não, não, pra mim não valia a pena comprar algo que eu tivesse que fazer, porque eu não teria como fazer. Então eu tive que comprar uma Kombizinha que tivesse já, é, boa, né, que não viesse com problemas de ferrugem, de podre, e que não precisasse fazer nada disso. Então não foi fácil. Mas graças a Deus, é, conseguimos, né, estamos aí com, com a Kombi Natália já, batizada com Kombi Natália, e, e tem sido, assim, uma benção. Agora, preciso fazer alguma, algumas revisões, né, isso aí é uma coisa normal, nós precisamos, compramos um carro, é usado, não sabemos que situação, tá, e a princípio, tá, tá bem cuidado, sentir que tem algumas, alguns detalhezinhos, algumas coisas, mas isso aí vocês vão ver. Agora, em seguida, é, eu vou estar levando no mecânico, tem um mecânico que é de confiança, e, e aí ele vai começar a dar uma, uma olhada, assim, ver o que que precisa, tá, em primeiro momento eu cheguei de viagem com ela, e já levei no, no mecânico, isso aí eu nem, nem postei pra vocês, pra ele olhar, e aí ele, ou ele escutou o motor, ele, pá, gostou muito, disse que o motorzinho tá bom, né, ah, mas é aí que precisa fazer a revisão, isso precisa. Então, pessoal, era isso que nós queremos passar pra vocês, com o tempo vocês vão ver o desenrolar, né, desse, dessa, desse projeto, ah, nós vamos ir contando pra vocês devagarinho, né, o que nós estamos fazendo, ah, a Mari, ela vai aparecer, algumas vezes, né, pouco, vocês vêem que ela fala bastante, também, esperamos que ela comece a falar, não deixa só, e, mas o Vinícius, o Vinícius que tá ali, é meu ajudante, né, é meu ajudante, ele vai ajudar bastante, nós a montarmos essa, essa roda, e, e aí nós vamos ir contando pra vocês aí, devagarinho, o que está acontecendo, tá, ah, agradeço, você que tá assistindo a esse vídeo, né, é, que chegou até nós, por indicação, por compartilhamento, ah, que, assine, se inscreva nesse canal, se inscreva, ative o sininho aí, também, compartilhe com seus amigos, né, mostre esse casal aqui, você vai ver, com o tempo nós vamos conversando um pouquinho, vocês vão entender, por que dessa decisão, e, e por que que nós estamos fazendo isso, ah, aparentemente, pra algumas pessoas, daqui a pouco pode parecer, que nós já passamos da idade dessas aventuras, mas, gente, nunca se é velho demais, né, pra novos objetivos, e pra viver sonhos, né, vamos aproveitar a vida, e queremos incentivar também, as pessoas, a saírem, a viajarem, a conhecerem, sabe, se desprendam um pouco, dessa, dessa rotina, da vida, e, e saia um pouco, conheça, conheça novos horizontes, conheça, sabe, novas pessoas, é, faça novas amizades, porque tem indicado, ninguém é árvore, pra ficar plantado no mesmo lugar, né, então, ninguém é árvore, pra ficar plantado no mesmo lugar, né, e, e você vai ver, gente, é, eu sou gaúcho, nós somos gaúcho, né, nós somos gaúcho, e aí, o que que aconteceu, a gente, já mudou de estado, tá, depois desse problema, que a Mari, que a Mari teve, nós mudamos, então, nós já estamos vivendo em Santa Catarina, já estamos vivendo aqui há quatro anos, em Santa Catarina, e tem sido uma bênção, e outra, nós conhecemos várias pessoas, conhecemos uma cultura nova, conhecemos, é, a culinária nova, sabe, e isso é muito legal, a gente faz novas amizades, aonde a gente passa, a gente faz novas amizades, fomos muito bem recebidos, aqui nessa cidade, onde nós estamos, e com o tempo, nós vamos passar pra vocês, porque, é, sabe, vocês vão entender, acompanhem, acompanhem, como eu estava dizendo, então, se inscreva, já deixa o teu like aí, que isso vai ajudar bastante nós, comente, né, comente o que você achou, dessa nossa, dessa nossa introdução, aqui, e dessa nossa, é, cara, dessa nossa loucura, vamos dizer assim, né, o que você achou, tá, desse casal aqui, que vai, vai montar uma home, e vai sair pelo Brasil, ok, então, já comente aí, deixa o seu like, então, não se esqueça, se inscreva nesse canal, e ative o sininho, porque, vamos tentar aí, uma, uma ou duas vezes, por semana, postar alguma coisa, pra vocês nos acompanhar aí, certo? Então, seja bem-vindo a esse canal, agradecemos já, você por ter assistido, ter ficado até aqui, assistindo, né, este, este vídeo, ok? Então, pessoal, tchau, até o próximo vídeo, valeu, brigadão!